Bom dia gente, bom dia, bom dia, bom nós estamos indo para o salto Uchiraiti, fica na cidade de CNP, Campo Novo do Paracis, e se encontra em terras indígenas Oxe, me espera, me espera, engraçadinho, você está ferrado quando eu te pegar Parece até que a gente está num parque de diversão, na montanha russa Olha Gustavo, parece um parque de diversão Foi, 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 olha essa, ó Vai, 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 levanta a mão Até o frio da barriga Eita, essa é grande Olha, olha, olha Eita Nas laterais dessas lombadas Eles têm uns buracos Eu creio que é para armazenar A água da chuva Olha Será que eles aproveitam? Uma coisa é certeza A água da chuva é para ficar ali Quando estraga a água A estrada Nós já rodamos 15 quilômetros nessa estrada Nós já rodamos 15 quilômetros nessa estrada Ainda faltam 35 Ela está perrando Porque ela tem campo muito devagar Mas na costela de barco vai mudar Quanto mais você torna É tremida Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 que ver! Nossa! Olha essa água, hein! Dá até pra fazer um churrasco Aqui, ó Tá bonitinhas Olha, gente Meu Deus O que foi? O Jorge tá assustado, gente Olha, olha O que foi? Você tá assustado? Eu já vi nas fotos Olha, meu Deus Ué, pode passar aqui? Nossa Que lindo Falei que tava a fumaça da cachoeira Será que é bonito ou não é, hein? Bom, agora nós vamos fazer a trilha Gente, aqui é um lugar muito, muito lindo Nossa, nós estamos de boca aberta Olha só E... E... A cachoeira mais bonita que você já viu? É, porque quando a gente foi em Foz do Iguaçu Tava barreito E... Não tá nem época de chuva, né? É Olha, gente Que coisa linda O Jorge tá com medo Tá com medo hoje? É, não tá? Tá bonita? E a gente pegar aqueles bote E descer ali Vai fazer igual o pica-pau? Fica mais engraçado Eu que não quero tentar Não quero o pica-pau? É Ai, ai Eita, tá chovendo Eita, tá chovendo O Jorge Deixa me curar, ó Vai começar choque E o Ozzy vai de boa Espera o Ozzy Espera o Ozzy Nossa, que lugar lindo Meu Deus Nossa, que barrento Agora olha o que bonito A água sobe Só foi Faz a curva lá Olha lá Faz a curva E ó É a curva Ó Tá vendo? Vem ali ela faz a curva E aqui ela cai Faz a curva molécula Segura Mathe E agora collinei Veja E aí Sai Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Com certeza. Aê Gustavo, tá fazendo um rapel da hora, hein? Viu? Aê, chegou! Agora vamos. Agora, já aproveitamos, vamos embora. Ai! Tem que ter braço, hein, pessoal? Opa! Eita! A Gustavo subiu rapidinho. Ai! Ai! Ai, gente, que privilégio! Ai, que delícia! Bom, pessoal, a gente foi todo bonitinho lá pra baixo e olha como a gente voltou. Até onde fomos? A gente foi até lá embaixo, não dá pra ver. Eu tô vendo. Voltamos um caco, mas valeu a pena. Essa foi boa, hein? Essa foi ótima. Ózio, vem aqui. Você gostou, Ózio? Mais ou menos, mais ou menos. Acho que sim, né? Olha só. Ele gosta da lama. Meu Deus. Tomar um banho, né, Ózio? Mas foi bom. Depois do almoço, a gente vai tomar um banho de rio. Eita, que coisa mais linda. O homem falou que esse aqui é o rio papagaio. Olha. 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 Eita, que coisa mais linda. Eita, que coisa mais linda. Se inscreva no canal 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 E aí Bom pessoal, aqui foi 30 reais por pessoa Então a gente vai se inscrever nesse lugar maravilhoso Só vai restar uma pontinha de saudade E aí 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 Legenda Adriana Zanotto